Boa noite, vamos agora aos destaques do portal novohomburgo.org. Neste domingo, o Lomba Grande será a sede da 23ª edição da Festa do Colono, a partir das 10 horas da manhã. Fazem parte da programação um desfile e uma reunião dançante, entre outras atividades. Outra dica para o fim de semana é a Expo Classique, que começou hoje na FENAC. Neste sábado, a exposição de veículos antigos começa às 9 horas da manhã e vai até às 9 da noite. No domingo, o horário é das 9 às 6 e meia da tarde. E continuando a série Conheça o Candidato, o portal publicou hoje o perfil de mais 20 aspirantes a vereador na nossa cidade. Assim, até agora, a série já conta com 60 candidatos e continua na semana que vem. Confira no endereço www.novhomburgo.org. Mônica Fetzner para a TVNH.